A CIDADE NO BRASIL Apareceu a oportunidade de gravar através da lei de incentivo Aldir Blanc, pelo estado de Minas Gerais. E a gente conseguiu, em pouco tempo, fazer o levantamento de um repertório que achasse que tivesse a ver com o momento que a banda está vivendo agora. Então, temos músicas autorais de todos os integrantes. A banda Outro Gato, Noel, é um projeto que sempre teve uma confluência muito grande. Então, a gente sempre buscou fazer versões, além de tocar o próprio repertório de Ipsy. E a gente passou por vários lugares, na cidade, no estado. Uma peça em especial, que eu tenho muito carinho com ela, que acabou surgindo, foi Saint-Germain. Que foi inspirado nas lendas do Conde de Saint-Germain, que é uma lenda que corre ali no ocidente da Europa, na Europa Ocidental. Então, eu estudando sobre essas lendas, eu estava compondo um tema que acabou virando o tema do Conde de Saint-Germain. É, o beco do drums, na verdade, é o seguinte. É o momento de encontro que não precisa do corpo nem do tempo. Deixa a gente se encontrar à vontade através da música. Quem me falou que eu vou no beco do jazz? Deu meia-noite, eu vou na pista, improvisando, que nem artista. Eu acho que o interessante do Outro Gato é talvez essa coisa também, de estar aberto para outros sons, dialogar com o jazz como um todo. Então, a banda buscou essa identidade no álbum com as músicas autorais, com essas releituras. O Sam me conduziu super bem e no Estereotono, que é o estúdio do Marcelinho Guerra, foi sensacional também. Porque a gente pode gravar ao vivo, em salas separadas, simultaneamente, o que deu um trabalho mais orgânico para as músicas. Uma outra forma de trazer esse calor do momento, do ao vivo. Por mais que a gente tenha já esses três anos e pouco de estrada, um tempo considerável, com uma banda de dipsy jazz aqui em Belo Horizonte ativa há tanto tempo. Era o momento certo de registrar e trazer nossas ideias, amigos que somos, com essa cumplicidade toda, esse companheirismo todo que a gente tem. Foi um momento adequado e essa pesquisa não para. A gente está sempre tentando desenvolver coisas, ideias novas, diálogo com outras linguagens. Isso é muito importante para a gente, como banda. Então eu penso que o álbum está coroando todo esse caminho aí, esse engraçado. Então eu penso que o álbum está coroando todo esse caminho aqui.